Olá pessoal, estamos de volta, professor Djalma Cremonesi, com mais uma disciplina no curso Licenciatura em Sociologia, aqui pela UFSM, Polos de Faxinaldo Soturno, Jaquirana, Gramado e mais Mostardas, mais de 76 alunos matriculados nesse curso e nós contribuindo mais uma vez para o conhecimento de vocês. Estamos aqui em Santa Maria, hoje dia 18 de março, em época de coronavírus, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui o nosso álcool gel, todo mundo com os devidos cuidados para não ser contaminados, vamos evitar também o contato com pessoas nesse momento que o mundo passa por essa pandemia, aglomerações, vamos lá e gostaria de dizer para vocês que tenham a satisfação de... Lembra quando a gente trabalhou a Política 1? Eu avisei vocês que a gente estava construindo, elaborando uma síntese das ideias principais da Política 1 e 2? Está aqui, Fundamentos da Teoria Política, começamos lá por Ciência Política, Teoria Política, Platão, Aristóteles, Agostinho, Maquiavel, Robbius, Locke, Rousseau, Montesquieu, também, Tocteville e a Teoria das Elites. Está aqui o lançamento, né? Agora chegou, faz duas semanas atrás, chegou o banner, nós vamos lançar essa obra logo, logo. E se alguém gostaria de adquirir, por favor, entre em contato aí com o professor Djalma, para a gente enviar para vocês a um preço um pouco abaixo do mercado, tem pela editora APRIS, vocês podem também pegar por aqui, escrever APRIS, Curitiba, e adquirir o seu livro de Teoria Política. Manda com grande alegria. Janeiro de 2020. Muito bem, a aula de hoje, então, é para revisar algumas... Primeira aula, revisar com vocês algumas ideias básicas dessa disciplina, desse semestre, chamada Epistemologia, pela qual os objetivos que vocês têm aí é definir e problematizar as ciências sociais. Você sabe que ciências sociais fazem parte de três grandes áreas que compõem o núcleo das ciências sociais. primeiramente é a própria Sociologia, a Ciência Política e a Antropologia. Vocês fazem parte, então, especificamente nesse curso, trabalhar uma área específica das ciências sociais, que é a Sociologia, né? Mas isso não quer dizer que a gente possa negligenciar a importância da ciência política e também a importância da Antropologia para o conhecimento. Estudar as diferentes abordagens epistemológicas existentes nas ciências sociais. Ninguém sai por aí analisando os fenômenos sociais a partir daquilo que enxerga e começa a opinar. Isso é senso comum. Nós precisamos de método, nós precisamos de ciência para fazer essas análises, para a gente ter um trabalho, então, sério, relacionar a epistemologia e as suas várias metodologias nas perspectivas analíticas descritivas utilizadas na investigação científica. Vocês estão entendendo, então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que nós precisamos de um método, nós precisamos de uma ciência para poder analisar o fato social, né? A gente não pode emitir opiniões a partir daquilo que a gente está visualizando por aí, no senso comum. Então, vocês perceberam que o programa nosso, ele faz uma relação inicialmente entre as ciências naturais com as ciências sociais, as suas diferenciações, as suas particularidades. Também trabalha na unidade 2 as questões mais epistemológicas das ciências sociais, as teorias, as leis, os conceitos também de causalidade, liberdade, objetividade, ciência, valores, ciências, ideologia e política. A unidade 3 também trabalha a dimensão do organicismo, do empirismo, do positivismo, da hermenêutica e, por fim, trabalha as possibilidades analítico-descritivas das nasciências sociais, as perspectivas descritivas, ideográficas, nomotéticas, as perspectivas explicativas, as perspectivas interpretativas, preditivas e outros conceitos básicos e noções gerais da epistemologia. Muito bem, vamos começar então. Gostaria que vocês, depois dessa introdução, quem ainda não é inscrito no nosso canal da política em tempo real, faça o favor agora, pare o vídeo, dê pause e vai lá nas inscrições do meu canal no YouTube. É cinco segundinho, é gratuito. Clique em inscrever-se, vai lá, ative as notificações para receber novos vídeos diariamente. Nós estamos atualizando esse canal no YouTube para analisar o que está acontecendo realmente, de fato, na nossa política brasileira. Muito bem, voltamos agora então ao vídeo, você já se inscreveu. Olha que eu tenho a listinha aqui, eu vou atrás depois de quem não se inscreveu para dar um puxão de orelhas. Muito bem, vamos analisar então a unidade 1, que vocês já leram, já fizeram semana passada os exercícios, e que trata do capítulo 1 do texto básico, produzido lá atrás, professora Mari, Mari Claysi, aqui do departamento, um belo trabalho. Está ali compilado as principais ideias, e vocês vão ter que fazer a leitura e a sistematização dessas principais ideias nos cadernos de vocês. Nós não temos outro mecanismo nas ciências sociais, a não ser a leitura, sistematização, compreensão das ideias. Perfeito? Então tá. Só para dizer para vocês que nós, agora, nesse momento, na Universidade Federal de Santa Maria, estamos com as atividades educacionais, as atividades da universidade estão todas paralisadas, exceto o setor de saúde, hospital universitário. Problemas sérios que o mundo está enfrentando, e o Brasil não pode ficar para trás. Não pode negligenciar essa doença que nós estamos, contagiosa, através do contato, através do espirro. Dizem que agora, mesmo através do ar e ambientes fechados. Cuidado, então, para a gente não se infectar com esse vírus do coronavírus, na verdade, tá? Vamos lá, então. Caderninho em mãos, lápis, caneta na mão. As ciências naturais e as ciências sociais. A investigação sociológica, pois, diz o Marcelo Vaqueiro, que foi meu professor, orientador na URGS, ele tem um livro sobre isso, e diz que, para investigar de uma forma científica, através da sociologia, é fazer uma pesquisa, não significa apenas coletar dados, sair com o caderninho na mão, gravador, começar a entrevistar as pessoas. Longe disso. Mas é fundamentalmente coletar dados e analisá-los através, à luz de uma teoria. Um método, o que é um método? É um caminho a ser seguido. Metodologia. Deixa eu só desligar o ar aqui, que não precisa, não está tão quente nesse momento aqui, perfeito? Continuamos, então. Então, analisar um fato através de uma teoria, de um método, de passo a passo, revelando a organicidade entre a pergunta formuladora e a realidade abordada. Sempre com questionamento, fazendo esse intercâmbio da minha posição em relação ao fato a ser analisado. E trata ali diferenças entre uma sociologia comum e uma sociologia científica. Na verdade, há fatos acontecendo em nossa realidade, fatos sociais, por exemplo, essa pandemia que afetam a saúde, a educação, a política, a economia. São fatos sociais que estão ocorrendo. Isso é um fato. Através, o que a gente consegue perceber através da empiria, da experiência, do contato, dos meus sentidos em relação ao mundo. Isso é uma coisa. Agora, outro é a sociologia científica. Analisar, através de métodos, através de dados, de coletas, cientificamente, através de uma epistemologia, o que está acontecendo. Aí é outra conversa. É aquilo que nós vamos tratar logo à frente. É sair desse, muitas vezes, senso comum que está aí, na realidade, e partir para uma análise científica. Muito bem. Do senso comum ao conhecimento científico. Vocês estão entendendo o que é senso comum? Senso comum é a partir daquilo que todo mundo tem. Nós não podemos negligenciar esse tipo de conhecimento. É um conhecimento que norteou muito tempo a sociedade humana, do senso comum, através da empiria. Eu sempre digo assim, nós estamos numa construção, os operários pegam lá, para ver se está no nível de uma parede ou de outra, eles pegam uma mangueira transparente, uma mangueira de água, e colocam o nível. Quando o nível bate aqui nesse ponto e bate aqui também, por exemplo, aqui no fundo, atrás da minha cabeça, aqui tem uma porta, quando a água bate aqui e a água bate aqui, significa que está no nível. Isso é um conhecimento empírico da realidade que não precisou fazer uma ciência, estudar em bancos escolares, através de um conhecimento trivial passado de pai para filhos, o operário, o construtor, entende que está no nível a partir de um fato que ele aprendeu, muitas vezes, dos seus avós, dos seus pais. Isso é um conhecimento do senso comum. Não exige muita raciocínio, não exige muita análise profunda, científica, metodológica. Está aí. Então, nós temos que sair desse senso comum para um conhecimento mais profundo, mais científico do fato. Perfeito? Então, o objetivo da ciência é tornar compreensível essa realidade que está aí. Vamos compreender a partir da ciência, a realidade. O real é muito diverso. Pode ser aprendido a partir de diferentes pontos de vista, diz o texto. isso explica a multiplicidade das ciências. Por exemplo, o fato do coronavírus, a gente pode analisar sobre o impacto sociológico, como é que as pessoas estão se comportando, se elas estão em casa, não estão mais nas ruas. Hoje mesmo, eu tive que ir no submercado e o trânsito estava completamente parado. As pessoas estão mais recolhidas. Então, pelo fato social, eu estou percebendo que um fato através do coronavírus, que é uma pandemia mundial, o comportamento das pessoas está mudando. Eu posso analisar esse fato social pela análise sociológica, eu posso analisar pela questão biológica, eu posso analisar pela questão antropológica, o comportamento, eu posso analisar esse fato através da dimensão política, como os nossos governantes estão enfrentando. Tem governos, tem presidentes que estão fechando fronteiras, estão proibindo as pessoas de saírem de casa. Outras, como no caso do Brasil, estão negligenciando, não fecharam fronteiras, dizem que isso aí é uma histeria. Então, podemos analisar esse fato do coronavírus num aspecto econômico, principalmente econômico, porque vai gerar impactos econômicos negativos nos estados, nos países, porque as pessoas estarão consumindo menos e consumindo menos poderá gerar desemprego, poderá gerar desabastecimentos, ou você consome muito determinado produto, por exemplo, álcool gel, tem hoje, por exemplo, tem supermercados, empresários, que colocaram a 35 já, que estão se aproveitando, esses não são humanos, na verdade, porque em cima de uma pandemia, em cima, isso não é empreendedorismo, não, isso é sem vergonhice, tem gente estocando álcool, estocando álcool, estocando farinha e também estocando papel higiênico, eu não sei por que tanto papel higiênico, a preocupação do ser humano é com papel higiênico em tempo de pandemia, a gente pode fazer as necessidades da gente, de repente, não precisa usar o papel higiênico, a gente pode também tomar um banho, pode usar uma bacia e se lavar e ficar tranquilo também, tomando um banho, a gente pode, mas o pessoal tem, é farinha para fazer pão e papel higiênico, eu não sei por que tanto papel higiênico, perfeito? Então, um fato da pandemia, da epidemia do coronavírus, eu posso analisar através do aspecto antropológico, sociológico, político, econômico, veja só, biológico, um fato em si dá para analisar através de várias compreensões, a ciência consiste em um tipo peculiar de conhecimento, ela está presente em nosso cotidiano, da mesma forma que o saber teológico, empírico, filosófico, senso comum, na verdade, tem vários tipos de conhecimento, o conhecimento do senso comum é um tipo de conhecimento, aquele conhecimento mais trivial, depois nós passamos para o conhecimento mais teológico, religioso, as pessoas sobre aquilo que não conseguem explicar, eles lançam uma dimensão religiosa, escatológica, de fé, de crença, é uma forma, sim, de conhecimento, depois nós passamos para um conhecimento filosófico, tentar explicar os fatos da realidade a partir da racionalidade, depois também nós temos o conhecimento científico, o conhecimento científico é mais recente, ele exige um método, ele exige um conhecimento mais profundo, não dá para analisar os fatos sociais a partir do achismo, a partir do senso comum, a partir, ah, eu acho que o problema deve estar, né, ah, mas a televisão, cuidado, cuidado, ah, mas as redes sociais falaram, cuidado, em época de fake news, aí, nem tudo que é passado aí no Facebook tem gente que é pós-graduado, graduado em Facebook, não leu um livro na vida, não leu um livro, não leu um artigo, e é doutor, doutor em Facebook, então nós temos que muitas vezes deixar as redes sociais que podem ter algumas informações valiosas, de pessoas sérias, de pesquisadores, de cientistas, mas deixar, de onde vem essa informação, pode ser fake news, pode ser uma mentira que eu estou reproduzindo, e estou dando uma idiotização coletiva aí, como já falou Humberto Eco, antigamente as pessoas que falavam uma besteira na roda de amigos, ele era negligenciado, ele era afastado, hoje, a pessoa fala um preconceito, uma besteira, uma fake news, nas redes sociais, e você tem mais 35 que diz, bah, mas é verdade, é isso aí mesmo, então abominar os fake news, cuidado, e aí o conceito também de ontologia, que é a ciência do ser, metafísica geral, ou específica metafísica, logo, a ontologia diz respeito àquilo que nós sabemos, muito bem, e nós ontologia, ontologos, a saber o ser das coisas, é um fato, é uma visão de mundo que eu tenho, é uma leitura da realidade que cerca, a ontologia, na verdade, é isso, estudos dados da experiência enquanto ser real, mas nós temos que ter também o conceito de ontologia, que é a leitura do ser, mas temos que ter uma epistemologia, que desenha as teorias do conhecimento científico, e a partir desse ponto que se colocam os dispositivos considerados como científico em um determinado momento, perfeito? Identifica o ponto a partir da qual discute o objeto da ciência, o termo, então, epistemologia, perdão, segundo, o vaqueiro, deriva do grego, que corresponde à ciência, episteme sempre a ciência, e do logos, que é a razão, é a ciência da razão, epistemologia é a disciplina central para os cientistas sociais, ninguém sai fazendo disque-disque, ninguém faz ciência, sociologia, sem profunda pesquisa, método, se debruçar, método, comparações, objetivos, justificativas, teóricas, a partir de quem? A partir de qual autor você está se baseando para sustentar o teu argumento? É válido o teu conhecimento? É válido de onde você te ampara para sustentar o teu argumento? Ou é do disque-disque? ou não foi comprovada? Veja bem, ciência é comprovação universal, mas também não quer dizer que a ciência deva e possa ser ultrapassada com outra ciência, com outra pesquisa, com outra análise, tanto é se não fosse assim, as teorias de Ptolomeu que diziam lá no Egito, lá no tempo antigo, antes ainda de Cristo, porque ele acreditava pela visão dos sentidos que o Sol girava em torno da Terra. E essa teoria foi utilizada por muitos e muitos anos, séculos, até chegar o Renascimento Europeu, Copérnico, Galileu, Galilei, de comprovar, primeiramente, que a Terra não era quadrada, que a Terra não era chata, que a Terra não era plana, e descobriu que não é o Sol que gira em torno, Copérnico levantou a tese, Galileu, Galilei, cientista, comprovou, então não é o heliocentrismo, é o geocentrismo, é a Terra como centro, aliás, perdão, é o Sol, é o heliocentrismo, é o Sol como centro e a Terra que gira em torno. não vamos entrar na paranoia teórica de sustentação desse governo que está aí, que acredita em Terra plana, que é anti-ciência. O Olavo de Carvalho, que é o guru desse governo que está aí, que todo mundo lê e escuta, e ele está dizendo que é Terra plana, não tem comprovação, claro que tem, me comprova então, temos imagens, temos ciência, temos telescópio, temos comprovações científicas, então nós viramos uma loucura que estamos acontecendo, estamos duvidando até nisso, tem gente sim que acredita que a Terra é plana, uma idiotice coletiva tremenda. Visões de mundo que é para caminhos que vamos seguir, nesse sentido a epistemologia de Zubaqueiro aborda a origem, a estrutura, os métodos e validade do conhecimento dos produtos intelectuais. Isso é importante. O objeto produzido pela ciência tem que ser comprovado, tem que ser testado. Por exemplo, vamos voltar ao aspecto da pandemia mundial do coronavírus. essa hora certamente milhares de pesquisas e laboratórios estão sendo feitas testando sangue, testando oxigênio, testando pessoas em pessoas, remédios, medicamentos para chegar a uma verdade universal que seja útil, que todo mundo possa utilizar e salvar-se dessa doença. Isso é um trabalho científico, um trabalho de método, um trabalho de verticalização, assim como para a pandemia, assim também o cientista social deve se posicionar. análises verticais profundos de métodos de hipóteses a serem refutadas ou acertadas, levantadas, refutadas ou confirmadas, tudo isso é um trabalho epistemológico, científico. Então, nós precisamos anote aí, romper com esse tipo de análise mais do senso comum. porque nós precisamos de uma prática científica. Nesta análise ser constantemente refletida em relação a ciências em vias de se fazer e não no sentido de ser aplicado ao conhecimento já constituído. Consiste, portanto, em descobrir no decorrer da própria atividade científica insensantemente confrontada com o erro. As condições nas quais é possível tirar o verdadeiro do falso. Vamos refutar aquilo que é opinião, aquilo que é muitas vezes preconceito. Como a gente faz isso? Com teorias, refutando, com pesquisas, refutando o falso, passando de um conhecimento menos verdadeiro a um conhecimento mais profundo, diz o Baquer. Vê que maravilha é essa disciplina? Vê que maravilha é as ciências sociais, as ciências humanas que trabalham a questão antropológica, os estudos sobre as reações do homem, as relações sociais, a sociologia, a ciência política que analisa o dado profundo, radical das ações, dos comportamentos, análises políticas. A gente é treinado para isso. É treinado nos nossos estudos a verticalizar o conhecimento. Por isso que você, meu aluno, que está lá em casa estudando, você está se preparando para ser um analista social, um cientista social. Por isso, se você não lê, se você não estuda, se você não resume, se você não souber as teorias, abandone tudo e vai fazer o que você está fazendo. Não seja um cientista social. Se você não gosta de ler, não adianta fazer ciências sociais. Porque está ali o fundamento nas teorias, todas elas que já estão comprovadas. E elas, sim, no nosso momento, devem ser analisadas e, por que não dizer, também refutadas. Só se você cria outro tipo de ciência. Mais profunda. Abandonando, muitas vezes, o conhecimento do serço comum. O conhecimento, muitas vezes, ingênuo. Muitas vezes, da religião. É preciso ter racionalidade também para acreditar. senão nós acreditamos em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Racionalmente, nós precisamos justificar a fé. Senão, nós acreditamos em primeiro padre, primeiro pastor, que fala que não é para você cortar o cabelo, que não é para você usar calça, você vai lá e não corta mais o cabelo. é mais radical certas crenças no Brasil do que o próprio Talibã, que são os próprios radicalismos islâmicos. Não corta o cabelo, não dança, não toma cachaça, não toma uma cerveja. Para andar, é uma dificuldade, porque você tem uma saia lá embaixo que você tem que ter. Não consegue nem dar os passos. É tão radical. Então, até isso, nós precisamos ter a racionalidade. Então, a epistemologia, ela tem, na verdade, por objetivo, compreender como é possível saber aquilo que se presume que existe. Como é possível conhecer. E, logo, sociologia analisa o processo de construção desse conhecimento. Ela enfoca o desenvolvimento de novos modelos teóricos. aprenda os limites e as possibilidades do conhecimento. A epistemologia identifica o ponto a partir do qual se discute o objeto de estudo de uma ciência a partir da análise, a partir da ciência. Perfeito? Mas, para fazer ciência, nós precisamos 1.14. Metodologia. Metodologia é estudo os caminhos. Como é que eu vou chegar a esse objeto? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou aprofundar? Eu preciso instrumentos usados? Ou é uma análise mais quantitativa a partir de números? a partir de estatística, a partir de dados matemáticos, quantitativos, ou qualitativos, a partir de entrevistas, a partir de pesquisas em museus, pesquisas em bibliotecas, entrevistas, fazendo trabalho de campo, entrevistando camponeses, entrevistando caminhoneiros, se é um fato, por exemplo, de uma greve, entrevistando possíveis lideranças políticas, lideranças da saúde, isso é método. O termo se refere à ciência, ao estudo de métodos, aos pressupostos sobre as formas em que o conhecimento é produzido. Como é que eu vou produzir conhecimento? Então, eu tenho que utilizar uma metodologia. Outra, não posso pegar um microfone, não posso pegar um gravador, um caderno, uma caneta, uma máquina fotográfica e sair por aí entrevistando aleatoriamente as pessoas sem um projeto de pesquisa. Título, objeto que eu quero, problematização, justificativa teórica, a partir de qual análise já produzida eu tenho. Vou analisar a escola, vou analisar a evasão escolar. Ninguém vai criar algo completamente inédito sem perceber o que já se tem de produção, o que já se produziu de literatura sobre um fato, por exemplo, sobre a evasão escolar, violência doméstica. Todos os assuntos já foram abordados. Mas isso não significa que a gente vá parar a ciência, não, a gente vai analisar a partir daquilo que a gente já tem para avançar no processo de pesquisa. Essa é a função, então. Então se utiliza métodos que são procedimentos distintos que na prática investigada nas ciências sociais. O método é também uma origem grega. Método significa organização e logo um estudo. Estudo da investigação. Então logo a metodologia significa um estudo sistemático. A pesquisa, isto é, o estudo dos caminhos e meios que levam uma teoria para realizar uma pesquisa. Isso é metodologia. Como é que, aliás, eu vou fazer uma pesquisa? Esse meu livro aqui, ah, meu Deus do céu, 20 anos, o que eu fiz? Investigação profunda, análise detalhada, abstração das ideias principais de cada autor, sistematização, bota uma palavra, bota a fonte, de onde está essa teoria, quais são as obras clássicas que eu li, os comentadores, isso a gente vai analisando com o tempo. Esse é um trabalho científico. Não dá para pegando ideias por aí aleatórias e jogando elas sem uma análise profunda. Então, metodologia, o método está, na verdade, são formas de obter informações úteis para a explicação dos fenômenos sociais. Estão me entendendo? Estão me compreendendo? Ao contrário da metodologia que investiga a lógica interna da pesquisa, os métodos de pesquisa tratam apenas de técnicas e procedimentos utilizados pelo pesquisador para coletar, para analisar os dados, as informações. Estão entendendo? Estão entendendo? Dúvidas? Coloquem aí nas perguntas. Lá no YouTube, lá nos comentários. Não tenham dúvidas. Não tenham medo de perguntar. O professor de Jauma tem uma leitura. Cabelos brancos, velhinho já. mas ele ainda está aprendendo. Ainda está buscando conhecimento. Porque o conhecimento ele não tem idade. Pode as crianças, os velhos, ainda aprender. Se vocês soubessem tudo que estavam me assistindo, vocês poderiam já estar sei lá onde, né? Estão aprendendo, estão na universidade porque tem desejo de conhecer. Tem curiosidade. Sem curiosidade, então, metodologia, como podemos adquirir esse conhecimento? E os métodos? Quais os procedimentos que podemos usar para chegar a esses resultados? Utilizar fontes, bibliografias, teorias que na verdade já existiam e que devem ser utilizadas para amparar, para dar um embasamento sobre aquilo que eu vou pesquisar. Perfeito? Depois, o estudo das ciências sociais e das ciências naturais. A sociologia, enquanto disciplina, ela pretende, desde o seu aparecimento, produzir conhecimento objetivo sobre o mundo social. Conhecimento objetivo, ele difere do conhecimento subjetivo. Ah, eu enxergo a sociedade desta maneira, então, essa é uma verdade. Não! Objetividade é um conhecimento científico que surge através de um estudo sistemático. Essa disciplina, na verdade, da sociologia, ela é muito recente. Ela tem cento, duzentos anos, no máximo, século XIX, e sofreu interferências de vários métodos, também utilizando até das ciências naturais, ao mesmo tempo em que a sociologia, ela estabelece um marco no sentido de pensar as questões sociais como problemas científicos. Os fatos não são mais explicados pela ordem divina. olha que linda essa ideia. Antigamente, Idade Média, Antiguidade, Deus explicava o mundo. Hoje não. Hoje nós temos realidade que é explicada pela ciência, pela biologia, pela física, pela química, pela antropologia, pela sociologia, pela ciência política. Temos ciências para explicar. Então, os fatos não são mais explicados por Deus, mas através de procedimentos observáveis pelo uso da razão, pesquisas. Ratos de laboratórios estão lá pesquisando células. As nossas células de cientistas sociais são os indivíduos. As relações de poder, a conduta do homem humano, essa é a nossa análise. esse é o nosso método, esse é o nosso objeto concreto. Nosso método é esse, cientista social. Ela também exprime a tentativa de uma construção, de um saber capaz de fornecer aos indivíduos controle de sua sociedade e de sua história, do mesmo modo que a física e a química permite a sociedade o controle das forças da natureza. Voltamos para a dimensão da pandemia do coronavírus. Um fato que esse vírus ainda não se sabe de onde surgiu, se é um laboratório da China, a China está acusando os Estados Unidos, Estados Unidos está acusando a China, não se sabe ainda como surgiu e como está se propagando esse vírus no mundo. Então vai a química, a biologia se deter para analisar esse processo da natureza. Durkheim que ocupa um lugar de destaque na identificação da sociologia como ciência. Esse teórico Durkheim você tem que ler, reler, entender porque ele é um dos pais da sociologia. Os três porquinhos Durkheim, Marx e Weber. dia e noite, lendo vocês, lendo, 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 estudando teoria, marxista, Durkheim e Max Weber, tem que entender tudo dessas teorias. Diz ele que ele propõe organizar aquilo que ele define como sendo as regras de um método sociológico, cujo objetivo é fazer com que a partir daquele momento histórico, o cientista social comece a delimitar seu objeto de estudo. Não dá pra estudar tudo. Não, tem que ter um objeto concreto. A partir do momento histórico, esse cientista social começa a delimitar o seu objeto de estudo de modo mais preciso. Ah, eu quero estudar violência. violência. Onde? Quando? Em que momento? Ah, eu quero estudar violência lá em tudo bem, agora lá em mostardas, em gramado, canela, serra, eu quero estudar quais os fatos que levaram à violência doméstica, desemprego, e assim começa a trabalhar razões, objetos e concretas. para que isso ocorra, é necessário o meu distanciamento das pré-noções do meio social. O cientista social, ele tem que se distanciar um pouco para ter essa visão mais abrangente. Eu estou negando aqui que tem que ser militante, não, muitas vezes ofusca mais você ser um militante, não quero dizer que isso não seja importante você militar, por exemplo, na questão do feminismo. Ótimo, é uma boa causa, é uma excelente causa, o feminismo, mas para você ser analista do feminismo, quem sabe seria interessante você se distanciar um pouco e olhar teoricamente mais profundamente os prós, os contras, as teorias que sustentam, isso é o analista, isso é o cientista, esse olhar mais abrangente sobre o fato, mas não significa que você não possa sim ser um militante de uma causa social, do sem terra, a questão contra a corrupção, a questão da transparência e assim por diante, ou defender uma ideologia de um determinado partido. É por esse motivo que explica que, diz ele, o Durkheim, os fatos sociais precisam ser estudados como coisas, quer dizer, como produtos externos, coercitivos e gerais que se apresentam. Perfeito? Vamos terminar então para refletir o que é o conhecimento científico e quais as suas características. Anote aí, conhecimento científico, é profundo, é sistemático, se utiliza um método profundo, senso comum versus ciência, senso comum é o trivial que está aí, ciência profunda, ontologia, os fatos estão aí, os seres para serem analisados, a epistemologia estuda como eu vou, é a ciência, a episteme, para isso utiliza uma metodologia que são vários tipos e um método para alcançar um objetivo. O objeto de estudo das ciências sociais é um e o objeto das ciências naturais são outros. Perfeito? Depois tem um texto básico ali que eu coloquei, muito bom sobre conhecimento, crença e fé do Paulo Auguste Seifer. Sabemos o que julgamos saber? Ele começa o texto para a gente terminar trabalhando Platão e o mito da caverna de Platão diz que nem tudo aquilo que a gente vê é a realidade, porque muitas vezes os sentidos, a audição, a visão, o paladar, o tato podem nos enganar. Outro exemplo que eu dei antes, a minha visão diz que o Sol nasce no Oriente e o Sepul no Ocidente. Essa é a minha visão. No entanto, o Sol gira em torno da Terra? Não. É uma visão ofuscada, é uma visão débil, é uma visão limitada, que não tem ciência para dizer que existe uma teoria que comprova que é o contrário, que é o Sol como astro, como centro que os planetas giram em torno dele. Eu posso me enganar, eu posso falar, ah, lá o fulano vem vindo, ô fulano, como é que está? Chega perto, não é aquele fulano. Perdão, me enganei, eu pensei que era o seu João, mas o senhor é muito parecido, a gente dá uma melhorada por aí, né? Então os meus sentidos, a minha audição, muitas vezes escuta coisa que não é aquilo. Será que eu entendi bem o que você falou? Não, não falei isso. Ah, então eu entendi errado. Os sentidos dizem, leia o mito da caverna de Platão, vocês já leram o mito da caverna de Platão? Mas leram ou não leram? Vão ler. Uma página e meia de reflexão lá, está lá na internet de vocês, saem do Facebook, saem das redes sociais, pelo amor de Deus, e vão dar uma olhada nas ciências, nas leituras. Que coisa séria. O sentido, sim, diz Platão, pode nos enganar. Então nós temos os empiristas, diz o texto, que são aqueles que se baseiam na experiência, no empírico, para compreender, e temos os racionalistas. Nós, na filosofia, temos Platão, nós temos Descartes, nós temos que são mais racionalistas, né? Nós temos Aristóteles, nós temos Hobbes, Locke, que são mais empiristas. Diz Hobbes, que não, e Locke diz que não existe nada na mente humana sem antes ter passado pela experiência. Então há essa divergência. Episteme é o discurso do conhecimento e Doxa é a opinião. Perfeito? Olha, pessoal, é muito legal essa disciplina. Vocês assistiram todo esse vídeo? Volta lá atrás e assista de novo. Anote as principais ideias e eu vou procurar de tempo em tempo fazer um vídeo explicativo para colaborar com vocês, para que vocês tenham o conhecimento necessário dessa linda disciplina chamada Epistemologia. Mãos à obra? Se inscreveram no canal? Então, se não se inscreveram, por favor, vamos lá, se inscrevam. Abraço, professor Djalma Cremonese, até logo mais.